Além dos problemas para o meio ambiente, para a saúde, a seca e as queimadas mexem também no nosso bolso. A inflação dos alimentos está sendo pressionada por esse cenário, o que pode aumentar o preço de vários produtos. Açúcar, café e laranja já registraram dificuldades de produção e estão na lista dos mais afetados pela crise ambiental, não só aqui, mas no mundo todo, viu? Para analisar essa relação com o preço das mercadorias, a gente faz conexão agora com o pesquisador do FGV Agro, Felipe Serigatti. Felipe, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Queria dizer para você, quais culturas seriam mais prejudicadas, eu citei algumas agora, mas que de fato impactam no orçamento das famílias, uma vez que existem alguns produtos que são básicos, né? Boa tarde, Kelly, tudo bom? Então vamos lá, vamos por partes, né? Veja que esse problema de escassez hídrica, de temperatura acima da média, de queimadas acontecendo ali em focos isolados ali, a gente está espalhado em uma fração relevante do território nacional. Isso significa o quê? Diversos produtos podem ser afetados. Qual que vão ser a chamar mais atenção? Aqueles que são mais produzidos, né? Principalmente as culturas permanentes. Daí que nós temos a cana, que vai afetar o preço do açúcar, o café e também o suco de laranja, ou a laranja, né? E o seu derivado principal, o suco de laranja. No entanto, pode haver outros produtos que sejam afetados, né? Por lá, hortifrutos, né? Mas isso não é uma regra geral para todas as regiões. Vai depender do que se produz em cada região, em cada localidade, justamente nos pontos em que a gente está tendo esses focos de incêndio. Exatamente. Agora, em relação aos alimentos, tem um dado que serve como um respiro aí que você tem para a gente, né? Em relação à inflação. Exatamente. Então, hoje, nesse momento que a gente está conversando aqui, o IBGE divulgou o IPCA de agosto, né? O que aconteceu com a inflação de agosto? A inflação de agosto apresentou uma deflação, ou seja, na média, os preços em agosto ficaram ligeiramente menores do que eles estavam no mês de julho. Quem puxou para baixo esses números, né? De um lado, a habitação, especial destaque para a energia elétrica, mas do outro lado, justamente, alimentos, tá? Então, veja que nós tivemos uma deflação no grupo alimentação no domicílio, que é aquela inflação ali dos alimentos na prateleira do supermercado, tá? E no mês de agosto, nós tivemos problemas de queimadas, né? Enfim, isso é uma característica da inflação, ela trata de uma média, alguns produtos têm seu preço elevado, outros têm seu preço em queda, na média, ao longo do mês de agosto, mesmo com as queimadas, mas com uma deflação na inflação de alimentos. Felipe, de uma forma geral, a gente sabe da importância do Brasil e como é bom a gente morar num país que é produtor de alimentos, né? E que exporta para o mundo todo. E essas mudanças climáticas, elas impactam também outros países, ou seja, pode ser uma oportunidade de a gente fortalecer ainda mais a nossa exportação, à medida que a gente também enfrenta essa questão do clima, né? Dessa secura toda. Exatamente. Então, mudança climática não tem afetado apenas o Brasil, ou apenas aqui a América do Sul, né? Tem afetado o mundo como um todo. Certamente, aqui, né, nossos ouvintes vão lembrar, o arroz estava caro pra caramba lá do ano. Por quê? Aqui no Brasil estava tudo melhor, não é que estava o problema, porque quebrou a safra do leste asiático, né? Que é justamente o maior produtor de arroz do planeta. Então, veja que mudança climática, elas têm trazido maior volatilidade, maior variabilidade na produção agropecuária. Isso pode gerar, às vezes, oportunidade para o Brasil. Algum grande fornecedor de um produto teve problemas, o Brasil fala, gente, eu não estou com excedente aqui. Posso naviozinho no porto, vamos negociar o preço, mas acho que eu consigo abastecer o mercado internacional. Às vezes, pode acontecer justamente o oposto. O Brasil necessita recorrer ao mercado internacional para garantir seu abastecimento do mercado interno. Por exemplo, se a nossa safra de trigo não tivesse vindo boa, apesar dos problemas lá no Rio Grande do Sul. A Xireque importar faz parte do jogo, não tem nenhum problema. Pois é, mas ainda assim, eu digo que nós temos, repito, né, a sorte de morar num país produtor de alimentos. Imagina se a gente morasse num lugar onde tudo tem que vir de fora, ou seja, tem que importar todos os produtos. Num cenário como esse, né, Felipe, com certeza, o impacto seria ainda maior para o bolso das famílias, para o orçamento familiar. Muito obrigada, viu, pela sua análise, é sempre bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Ótima tarde e até a próxima. Obrigada. Obrigada.